Naldinho, o Anjinho Naldinho? Ô Naldinho, cadê esse moleque? Ô Naldinho, vambora pra escola que nós já estamos atrasados, filhão Calma aí, pai, tô quase passando de fase aqui no videogame Espera só um pouquinho Que? Calma aí, o quê, ô menino? Desliga logo isso aí que nós vamos embora, vai Droga A noite na casa do Naldinho Agenor, chama o Naldinho que o jantar tá pronto Naldinho, ô Naldinho, vem jantar, filhão Agora não, pai, espera aí que eu tô quase conseguindo matar o monstro Ô meu santo, esse menino tá muito viciado em videogame Fico o dia inteiro enfiado no quarto jogando essa porcaria Quer saber, no final de semana vou levar ele pra casa da minha prima lá em Minas Aí eu quero ver, brincar com criança de verdade da roça Para que essas manias de videogame No final de semana Ô prima, quanto tempo Ô prima Agenor, que saudade você Olha só menino Naldinho Como tá grande, senhor Ô Dimas Dimas Vem aqui logo, menino Vem receber seu primo Nardinho Aí vem lá pra brincar com vocês E aí primo Nardinho, como é que tá? E aí, beleza? Beleza Aí, você joga Sanguinar e Monster Killer 3 no videogame? Só jogo, tô na fase 4 Beleza, então vamos lá pro meu quarto, senhor Pra mob nós jogar É, vamos nessa Demorou Tchau 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 Tchau